Sejam bem-vindos, esse é o canal Drone Diário, eu sou o Zia Júnior. Hoje, terça-feira, dia 18 de agosto de 2020, o governo revela até que mês pretende prorrogar o auxílio emergencial. Ficou interessado? Me acompanhe até o final desse vídeo e, é claro, não se esqueça de compartilhar essa matéria nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para que essa informação chegue a outras pessoas que estão passando por necessidade nesse momento de enfrentamento ao coronavírus, já sentem aí a crise econômica causada pela pandemia. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita a oportunidade, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos e se manter informado, ficando por dentro de tudo o que está acontecendo no Brasil. O pagamento do auxílio emergencial, hoje no valor de R$ 600,00, segue garantido apenas até o mês presente, o mês de agosto. Eu me refiro, principalmente, para as pessoas que recebem agora a segunda parcela da prorrogação, a quinta e última do mês de agosto de 2020. O pessoal aqui do Bolsa Família, que já tem as incertezas aí pela frente. Ou seja, há uma grande expectativa para definições dos valores aí nos próximos dias. Daí a necessidade de você ser inscrito aqui no canal e ativar o sininho das notificações para receber os vídeos. No momento, está sendo avaliado aí eventuais consequências políticas na popularidade do presidente da república, caso o benefício acabe sem uma alternativa para quem pode ficar sem renda. A culpa de tudo isso fica por conta do atraso lá no Renda Brasil, o novo benefício assistencial que viria para substituir o Bolsa Família. Depois eu vou fazer um vídeo aqui para vocês, já vou alertando. Recebeu o Bolsa Família não garante o Renda Brasil, recebeu o Renda Brasil, assim como ser inscrito no Cadastro Único não garante receber o Renda Brasil. E lembrando que quem recebe o auxílio emergencial também não tem garantias de receber o Renda Brasil, porque vai ser apenas um público selecionado. Mas isso é conversa para outro vídeo. A ideia inicial era que o auxílio seria substituído pelo programa Renda Brasil. A prorrogação virou uma possibilidade por causa do atraso no Renda Brasil de sair do papel. O novo programa no governo não deve ser concluído tão rapidamente quanto se imaginava. o Renda Brasil irá unificar em um só programa o Bolsa Família, Salário Família, Seguro Defesa, o abono salarial. O objetivo do programa também é criar uma ação totalmente de autoria do atual governo. Para tirar dos planos, no entanto, o governo depende de outros fatores. A diminuição do valor do auxílio, por exemplo, dependendo da aprovação do Congresso, porque o valor hoje é de R$ 600,00 e previsto em lei. Um outro fator é que para o auxílio emergencial ser prorrogado até o que se pretende, o decreto de calamidade pública precisa também ser renovado. O decreto tem vigor até dezembro de 2020. Para ser renovado, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal precisaria fazer uma nova votação. A prorrogação da validade do decreto deve ser feita para que o governo federal não descumpra o teto de gastos e a lei de responsabilidade fiscal e as normas que forem violadas. O executivo pode cometer crime de responsabilidade enquanto houver a pandemia do coronavírus devido ao estado de calamidade pública. Outra questão é o orçamento. De acordo com informações do governo, não há nenhuma sobra de orçamento para pagar o auxílio por um período maior. No entanto, uma possível prorrogação do estado de calamidade pública, o governo poderia obter um dinheiro com a emissão de dívida, colocando títulos à venda para investidores que comprariam papéis do governo esperando um retorno no futuro. Ou seja, emprestariam dinheiro agora para que o governo pagara um lucro com juros que serão pagos no futuro. É muito interessante. Então, para você que já deixou o like aqui no vídeo, para ajudar na divulgação do vídeo, você que está presente comigo todos os dias, me fazendo companhia aqui, o governo federal estuda um prazo para o auxílio emergencial até o mês de março, é isso mesmo, até o mês de março de 2021. No entanto, o valor deve ser menor no lugar de cada parcela de R$ 600, a ideia para a prorrogação é que pague parcelas indefinidas entre R$ 200 e R$ 300. É importante frisar que o Ministério da Economia não apoia totalmente a ideia que também precisa ser votada pelo Congresso. caso o governo optasse por prorrogar o auxílio sem alterar o valor das parcelas de R$ 600, não seria necessário votação no Congresso. Mas ao mudar o valor, será necessário um novo texto para que seja prorrogado e se for colocado até o ano que vem, precisa se mudar, portanto, o estado de calamidade pública que vai até 31 de dezembro de 2020 para o ano de 2021. Então, pessoal, só para a gente entender aqui para finalizar, o governo pretende, estuda, pagar até março de 2021 o auxílio emergencial com valores menores. Vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Só uma dúvida que surgiu aqui, entre as pessoas que fazem contato aqui com o canal, aquelas pessoas que recebem benefício do governo, auxílio doença, BPC Loas, ou qualquer outro benefício do governo, aquelas pessoas que recebem ali o seguro desemprego, ou qualquer outra fonte de renda aí que venha de um benefício assistencial, essas pessoas não terão acesso ao Renda Brasil. As questões, como eu disse aqui, o público vai ser muito reduzido. Para você ter uma ideia, vamos ver aqui o pessoal que recebe ali o Bolsa Família, nem todo mundo recebeu o auxílio emergencial. Mas isso eu explico em outro vídeo, daí a necessidade de você ser inscrito aqui e ativar o sininho das notificações para receber as nossas informações e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa terça-feira, hoje, 18 de agosto de 2020. Deixe seu comentário, quero deixar um forte abraço aqui para todo mundo que deixa comentário, lembrando que o seu comentário é sempre muito bem-vindo. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo.